A partir de um sistema de cooperação entre as redes municipais e as redes estaduais, o Conselho Estadual de Educação aprovou um programa de redução dessa distinção de idade 7, chamado Avechadas para Aprender. Nós estamos agora com esse olhar para fazer com que esse aluno permaneça na escola, possa ter uma aprendizagem significativa e ainda assim reduzir o tempo que ele perdeu porque se afastou da escola ou repetiu e possa dar continuidade à sua vida escolar. É muito importante, eu como professora, como educadora, hoje estar realmente esclarecendo todas as dúvidas, claro que muitas ainda irão me acompanhar, mas é claro que no dia a dia a gente vai conseguir sim fazer um bom trabalho. Eu não digo que erradicar, mas amenizar sim essa questão da distorção no nosso estado, pelo menos no nosso estado, que é o nosso sonho. E hoje está sendo muito bom, essa formação está sendo especial, a gente está tirando algumas dúvidas e com certeza vai ajudar e muita gente na escola, no chão da escola, vamos dizer assim. O que a gente está aprendendo hoje, a gente vai levar até os professores, fazer outra formação também com eles lá e estar passando para os alunos. Então esse é um programa fantástico, porque ele atua com essas situações específicas dessas crianças e adolescentes que estão em distorção de idade séria. Então é um programa que contribui para a permanência, mas também contribui com metodologia e estratégias de aprendizagem que faz com que haja uma recomposição dessas aprendizagens que foram perdidas em anos anteriores. E aí E aí E aí E aí E aí